Oi gente, hoje temos mais um brinquedo da Elka pra vocês. É a Matrioska Animais. Ele vem nessa embalagem e a Matrioska segue o conceito das bonecas russas. Ela é formada por cinco animais, começando do maior para o menor. Olha só que legal, o primeiro animalzinho que temos é um urso e dentro dele, uau, encontramos um tigre. Olha que tigre mais lindo! E dentro do tigre, um porquinho. Que porquinho mais fofo, não é mesmo? E depois do porquinho, ah, um macaco, muito risonho. E por último, uma coruja, muito linda. Olha só, todos eles abrem e encaixam com facilidade para as crianças. As crianças adoram empilhar brinquedos e esses podem ser empilhados com facilidade. Olha que legal! Do maior para o menor, podemos empilhar todos os bichos. Vamos agora encaixá-los novamente. Dona Coruja. Um macaco. Porquinho. Um tigre. E por último, o urso. Como já dissemos, eles têm bases arredondadas. Então, eles podem ser João Lobos. Olha só que legal! Eles ficam balançando. Crianças também adoram esses brinquedos. E vocês, o que acharam da Matrioska Animais? Não deixem de comentar. Clicar em gostei e se inscrever em nosso canal. Beijos e até o próximo! E aí E aí Obrigado.